Senhor presidente, galeria, imprensa, senhoras e senhores deputados e deputadas, o que me traz mais uma vez a esta tribuna é para tratar de uma agenda que fizemos no último final de semana. Fomos ao município de Tinga, convidado pela Associação dos Trabalhadores Rurais do assentamento Monte Alegre. E lá eu tive a oportunidade de presenciar, participar de um momento, diria até emocionante, que foi a entrega dos lotes para as famílias assentadas pela reforma agrária, pela reforma agrária, famílias assentadas pelo INCRA. E me fiz presente a convite dos assentados em função de que a época que a área que hoje foi criada o assentamento Monte Alegre foi desapropriada quando da minha gestão à frente do INCRA, no ano de 2013, ano em que a superintendência do INCRA no Maranhão, sobre a nossa gestão, bateu o recorde, deputado Advaldo Alana, bateu o recorde de criação de assentamentos no Brasil. Não só em número de assentamento criado, mas foi no estado do Maranhão, naquele ano, que se mais desapropriou terras em números de hectare. Então, fico feliz em fazer parte daquela história, presenciei a emoção das famílias que receberam o seu lote, crianças, jovens e adultos, comemorando com muita alegria, entusiasmo, algumas até derramando lágrima pela emoção de ter acesso garantido à terra para poder plantar, semear e produzir. Porque, através da terra, a agricultura familiar não só produz para a sua subsistência, como também garante o desenvolvimento do estado, contribui no desenvolvimento do país. Nessa mesma oportunidade, no município de Itinga, nessa mesma viagem que fiz, na segunda-feira, com a presença do governador exercício, o Carlo Brandão, visitamos também um grande empreendimento, que é situado no município de Itinga, que é o empreendimento do sítio Barreiras, que é a maior plantação, deputado Aristó, maior plantação de banana do estado do Maranhão. São mais de 500 hectares plantados na primeira fase do projeto. já gera mais de 400 empregos. Estão já colhendo e distribuindo quatro carretas de bananas por dia, para o mercado, sobretudo de supermercados do Maranhão e do Pará. E a segunda fase do projeto, que vai dobrar a produção de banana no município de Itinga, ela ainda não iniciou, ainda não foi viabilizada, por conta de que está pendente a licença ambiental. E o projeto irá dobrar e com a perspectiva de gerar quase mil empregos. E aí eu aproveito a oportunidade de chamar a atenção do governo do estado para a importância desse empreendimento, que vai gerar ocupação, trabalho e renda, e circular recursos na economia do nosso estado. Para que a Secretaria de Meio Ambiente do estado, tome as devidas providências, no sentido de garantir o licenciamento desse empreendimento, que é muito importante, não só para o município de Itinga, mas importante para a economia do Maranhão. E finalizo o meu pronunciamento fazendo referência à vistoria que foi feita através da Comissão de Obras e Serviços daqui, desta casa, liderada pelo deputado Felipe dos Pneus, a barragem do Rio Pericumã. E lá, na última terça-feira, constatamos o abandono daquela barragem. Uma barragem importantíssima, não só para o município de Pinheiro, mas para vários municípios que estão ali na proximidade do município de Pinheiro, que têm a influência dos campos inudáveis da Baixada. Aí eu cito, principalmente, o município de Bequimão, que é minha cidade, município de Palmeirândia, município de Perimirim. Esses municípios, do momento que houve um travamento da comporta, também foram atingidos pela cheia do Rio Pericumã. E, principalmente, a cidade de Pinheiro, que, em poucos dias, em poucos dias, que a barragem não ficou com o seu funcionamento normal, encheu tanto, aumentou o nível da água, que mais de 400 famílias foram desabrigadas. Então, é importante o olhar desta Casa da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão para uma obra que foi entregue à população em 1982 e que está lá, abandonada pelo governo federal. Então, cabe a nós chamarmos atenção e cobrar do poder público, não só a nível estadual, mas, sobretudo, do governo federal, para que façam reparo a essa barragem, que ela é importante não só para o município de Pinheiro, mas para toda a região da Baixada. Ela representa não só o controle da água para evitar novas inundações, como, principalmente, para garantir a reprodução do pescado típico daquela região, que contribui para não só para alimentar a população, mas fomenta a economia daquela região. Além do mais, a barragem, ela evita que a água salgada, ela adentre sobre a área dos campos, evitando, assim, a salinização da água e evitando a reprodução, e dando, fazendo com que a água continue adequada para a reprodução do pescado, para a criação de pequenos animais, a criação de gados, contribuir com a irrigação da agricultura familiar, que é feita à margem dos campos. Então, uma barragem estratégica para o desenvolvimento da região, e que nós, enquanto deputado, filho da Baixada, temos que, não só subir esta tribuna, acompanhar em loco, como nós acompanhamos, a vistoria e denunciar e cobrar do governo federal, através do DENOX, para que essa obra, ela seja recuperada, porque, ela sendo recuperada, ela será de grande valia para o Estado do Maranhão. E finalizo o meu pronunciamento, senhor presidente, dizendo que, sensibilizado com a situação, e lá na barragem, é importante que se diga, além da estrutura física da barragem, deputado Eli Soares, tem um aterro que garante a contenção, também, do avanço da água. E esse aterro, precisa ser recuperado, precisa ser ampliado. E aí, no meu entendimento, nós, deputados da região da Baixada, e eu, particularmente, coloco publicamente, que destinarei, uma emenda parlamentar, via Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado, para que o aterro, ele seja recuperado, e aí, a barragem, ela possa ter, a garantia da segurança, que requer para o seu bom funcionamento. Então, me coloco, à disposição, da Prefeitura Municipal de Pinheiro, vou colocar emenda na Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado, para que nós possamos garantir a manutenção e a recuperação do barreiro, do aterro no entorno da barragem sobre o rio Pericumã. Pericumã.